É de a dona de casa, é vulga na dona de casa Vou atrás das putas, quero cair surrada Que hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça Então é de a dona de casa Tá ligado? Meu coração tá partido, então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas Pra você foi tchau, pra sua...